Mais uma do Titi, mais uma do Titi E caralho, caralho Chegou ele, o brabo, DJ Bruninho e PCS E ae, DJ LP, manda pras maldita do baile, porra LP malvadão Chama o teu fogo malvadão, vai, vai Chama o teu fogo malvadão, vai, vai, vai Em cima de tu, nem guindaste Nós fudendo na base, soca tudo com pressão Chama o teu fogo malvadão Soca, 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 soca tudo com pressão Chama o teu fogo malvadão Vai socando, vai, socando, vai, socando, vai Soca tudo com pressão, chama o teu fogo malvadão Vai socando, vai socando, vai, socando, vai Em cima da cama, no quarto gelado, com a porta fechada Em cima da cama No quarto gelado com a porta fechada Ela pede que pu rir, pu rir, pu rir, pu Chama o teu fogo malvadaje Pinto, 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 pinto Chama o teu fúrgão e malvadares Pinto, pinto, pinto Chama o teu fúrgão e malvadares Pinto, pinto Chama o teu fúrgão e malvadares Mais zumba da titi Ei, caralho De glorilho brabo, de jp nem pcs E aí, DJ LP, manda pras maldita do baile, porra LP malvadão Chama o teu fúrgão malvadão Vai, vai, chama o teu fogo malvadão Vai, 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 em cima de tu, nem guindaste Nós fudendo na base, soca tudo com pressão Chama o teu fogo malvadão Soca, 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 soca tudo com pressão Chama o teu fogo malvadão Vai socando, vai socando, vai socando, vai socando Soca tudo com pressão, chama o teu fogo malvadão Chama o teu fogo malvadão Vai socar, vai socar, vai socar, vai socar Soca tudo com pressão, chama o teu fogo, malvidade Em cima da cama no quarto gelado com a porta fechada ela pede que puxie Em cima da cama no quarto gelado com a porta fechada ela pede que puxie Puxie, 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 puxie Chama o teu fogo, malvidade Chama o teu filho em novidade Chama o teu filho em novidade Chama o teu filho em novidade